Oração da manhã, portanto eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Lá em Marcos 11, 24. Se você acredita que Deus vai fazer milagres na sua vida através dessa oração, escreve seu nome aqui nos comentários e compartilhe essa palavra com três pessoas que você ama. Todos os dias a nossa fé será atestada por desafios e situações impossíveis. E é aí que Deus entra, quando nós oramos, quando nós estamos decretando um mundo espiritual que já aconteceu. Por isso nós devemos acreditar de todo o nosso coração, porque de alguma forma já recebemos aquilo que pedimos no mundo espiritual. Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com aquilo que você pensa, pois os seus pensamentos dirigem a sua vida. Proteja o seu coração de pessoas, lugares dos quais você não deveria participar mais, lugares que Deus arrancou você. Porque o milagre está acontecendo, só que o milagre não acontece no resultado, ele acontece quando nos faz suportar o processo. Eu profetizo na sua vida que algo poderoso vai acontecer durante os próximos sete dias. Se você acredita nessa mensagem, escreve a mim nos comentários. Se você quer baixar o nosso livro de Devocional, escreve o livro aqui nos comentários. Deus te abençoe. Até amanhã.